Qual o investimento que beneficia a população de Pernambuco há quase 200 anos e tem hoje a energia para criar o futuro? Vista do Porto na direção de Olinda Que foi incendiada pelos holandeses, a vila mais rica do Brasil, em 1631 Depois, a prioridade era construir um porto na confluência dos rios Capibaribe, Beberibe e o Mar Vista do Sul, o atual Porto do Recife foi inaugurado em 1918 Começou a ser desativado nos anos 80 e a pedra fundamental do Porto de Suape é de 1974 Vindo da Avenida Norte e entrando no Porto, vemos a estação ferroviária do Brum, desativada, atual memorial da Justiça No Porto, ruínas do passado continuam presentes como mostram estas fotos de 2016 e 2017 Aqui temos as ruínas da antiga fábrica Pilar Essa ruína fica na transição Aqui, mais ruínas na região do Moinho Recife Rua do Bom Jesus Onde era a rua dos judeus A mais antiga do Recife A primeira sinagoga das Américas Chegamos ao Marco Zero Daqui partem todas as distâncias terrestres de Pernambuco As ruínas na direção da saída sul do Porto Galpões e estrada de ferro desativados Aqui vemos o cais José Estelita Saída do lado sul do Porto, ao longo das ruínas Bacia do Pina Brasília teimosa Que ficou isolada do Porto e do bairro do Recife Quando a navegação fluvial Foi desativada Há cerca de um século Mapa do Guia Ferroviário Brasileiro De 1898 Do norte em cima As ferrovias vêm de Timbaúba De Caruaru ao centro Embaixo de Garanhuns As linhas convergem Para o Recife no Oceano Atlântico Não existem ferrovias ligando o interior Nem ferrovias para outras regiões do país Toda a malha de estradas de ferro Virou ruínas Recife no Oceano Atlântico Na vizinhança dos estados de Alagoas e Paraíba Nos anos 1800 Recife foi o centro cultural mais importante do país Os cursos jurídicos começaram em Olinda E São Paulo Duas cidades pequenas no Brasil de 1827 O curso de Olinda veio para Recife em 1854 Neste edifício, na rua do hospício Se instalou o curso jurídico Aqui floresceu o movimento intelectual poético Crítico, filosófico, sociológico, folclórico e jurídico Conhecido como a Escola do Recife Tobias Barreto Veio de Sergipe Estudar Direito E foi o líder mais influente da Escola do Recife A instituição viveu tempos gloriosos Com as noitadas poéticas de outro líder da escola Que veio da Bahia O grande poeta brasileiro Castro Alves Estas noitadas poéticas Aconteciam no Teatro Santo Isabel Inaugurada em 1876 Joaquim Nabuco Uma grande personalidade do movimento originado Na Escola do Recife Foi um líder na luta contra a escravidão A academia Era o centro de onde partiram as ideias Que influenciaram a transformação da cultura medieval Em uma cultura moderna de base científica Nesse clima Foi criada a Escola de Engenharia de Pernambuco Em 1895 Ela foi extinta Por decreto do governo do Estado Por iniciativa de professores Foi fundada a Escola Livre de Engenharia Na virada do século Em 1904 O prestígio da Escola do Recife Estava presente na inauguração da Faculdade de Direito Em 1912 Uma joia de arquitetura No itinerário da navegação dos anos 1800 A livraria Ramiro Costa A livraria Ramiro Costa Vendia livros franceses no Recife Antes de chegarem ao Rio de Janeiro e São Paulo Recife Era o centro cultural mais importante do país Recife Recife 1900 A terceira capital do país Recife Foi sempre beneficiada pela posição geográfica mais próxima da Europa No contorno leste do mapa do Brasil Aqui Aconteceu a primeira parada do Zeppelin Na América do Sul Em 1946 As faculdades se uniram para fundar a Universidade do Recife Aqui A Faculdade de Direito Situada na Praça Adolfo Sirne É atualmente o centro de ciências jurídicas da UFPE Projetos de extensão e pesquisa Fazem o diferencial do curso de graduação da UFPE O programa de pós-graduação em Direito PPGD Iniciou o curso de doutorado no Nordeste Brasileiro Em 1996 A cultura de Pernambuco Tem um lugar de destaque Na Faculdade de Direito do Recife Dos edifícios da Universidade do Recife Podemos reconhecer alguns como a Escola Engenharia na Rua do Hospício Hoje Memorial da Engenharia A Faculdade Fracinete do Recife Na Avenida Conde da Boa Vista A Fafire A Faculdade de Filosofia na Rua da Soledade Atualmente é um edifício da Universidade Católica A Escola Superior de Química na Rua Dom Bosco Que hoje é o edifício da Rádio Patrulha A Faculdade de Medicina no Derbe Que hoje é o Memorial da Medicina E o prédio da Escola Técnica Federal Que atualmente pertence à Fundação Joaquim Nabuco Edifício da Escola de Belas Artes na Rua Benfica Onde atualmente funciona a FACEP Fundação de Amparo à Ciência e à Tecnologia de Pernambuco A partir dos cursos jurídicos Em 1827 A Universidade do Recife Estruturou a formação das profissões de nível superior Até os anos 1960 Voltando para o cenário atual Em 2016 As ruínas continuam pela cidade do Recife Aqui temos o bairro de São José Na direção da Praça Sérgio Loureto Na Praça Sérgio Loureto Este é o prédio do antigo grupo escolar Nesta foto do Jornal do Comércio De 2016 Vemos o grupo escolar Sérgio Loureto Que foi depredado por vândalos Seguimos na direção da Rua Imperial Nas palavras do Jornal do Comércio Em 2014 Rua Imperial Entre o esquecimento e a favelização Sem projeto habitacional E com quase 2 km de desalento O corredor tem mais uma área Ocupada por barracos Seguimos pela Avenida Caxangar E encontramos mais ruínas O antigo edifício do Diário de Pernambuco Na Praça da Independência A Avenida Guararapes 2016 Observa-se a decadência do centro comercial De volta à Praça Sérgio Loureto Em 1925 Em 1925 Com seu lindo grupo escolar Seus risonhos gramados E farta arborização Avenida Marquês de Olinda No bairro do Recife Em 1930 Quando o bonde Era o principal meio de transporte Da cidade Os trilhos viraram ruínas Quando o bonde desapareceu da cidade Nos anos 1960 Avenida Guararapes Em 1950 Vale lembrar Que até os anos 1960 Existia uma galeria De elegantes vitrines De empresas internacionais De aviação Avenida Guararapes Vista da ponte Duarte Coelho 1970 Aqui Vemos os ônibus elétricos Que desapareceram da cidade Enquanto Fusquinha invadiu as ruas O Oceano Porto E o Cais do Apolo À esquerda O bairro do Recife Entre as curvas do rio Capibaribe A Universidade do Recife Se espalhava até o Derbe Com a Faculdade de Medicina E a Escola Técnica Do outro lado do rio Ficava a Escola de Belas Artes Adiante Vemos uma linha amarela reta A Avenida Caxangá Que vai até a cidade universitária A UFPE Transferência para o Engenho do Meio Em 1948 Começa a construção do Campus Joaquim Amazonas O Hospital das Clínicas Que foi inaugurado em 1979 Porém Sua história começa na década de 1950 Quando foi lançada a Pedra Fundamental A Reitoria em Construção Em 1965 A Universidade do Recife Passou a integrar o novo sistema de educação do país Com o nome da Universidade Federal de Pernambuco O FPE O FPE Autarquia vinculada ao MEC O que aconteceu Aqui Depois de 1965 A Geografia do Conhecimento A cidade universitária em 2019 A BR-101 Na direção de João Pessoa Passa pelo edifício da Sudene No Oeste Vemos a Indústria Brenan Ao Sul Avenida Professor Luiz Freire Ao lado da BR-101 O Campus Federal Com o Centro Regional de Ciências Nucleares Da Comissão Nacional de Energia Nuclear E o Centro de Tecnologias Estratégicas Do Nordeste Do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Avenida Professor Luiz Freire À esquerda O DEM Departamento de Energia Nuclear da UFPE Em seguida O IPEN Instituto de Pesos e Medidas Órgão Federal O ITEP Instituto Tecnológico de Pernambuco Que foi fundado por professores da Universidade do Recife O IFPE Instituto Federal de Pernambuco Que tem origem na Escola Técnica Federal É uma referência na qualidade do ensino técnico E evolui para criar uma Universidade de Tecnologia Ao lado Fica o comando da 7ª Região Militar E o Colégio Militar do Recife O Departamento de Energia Nuclear da UFPE Formou o pessoal que criou o CRCN E NIE Os dois têm cooperação no curso de pós-graduação O DEM O DEM Inaugurou o mestrado em 1977 E em 2008 Iniciou o curso de graduação em Engenharia de Energia O DEM Abrigam o único museu de ciências nucleares do Brasil Aqui o visitante conversa com Henri Baquerrell Marie Curie E Alberto Einstein A UFPE É a pioneira em levar o ensino superior Para o interior de Pernambuco Em 2006 Criando a oportunidade de educação de qualidade E de integração ao desenvolvimento sustentável Vista aérea do campus do Centro Acadêmico do Agreste Em Caruaru Ao lado da BR-104 Este é um edifício do campus de Caruaru Uma vista aérea do campus Centro Acadêmico de Vitória Este é um edifício do campus de Vitória O prédio da reitoria Que estava em construção nos anos 1960 Verificamos que depois de 1965 Ocorreu na cidade universitária Um surto da geografia do conhecimento Vamos dar uma olhada geral Na evolução do campus Recife Hospital das Clínicas que vimos em construção Hospital Escola para Medicina E cursos na área de saúde Que atende pessoas carentes No campus se instalaram os institutos Agil Magalhães, Fiocruz Nutrição, Antibióticos e Micologia A UFPE integrou a pesquisa científica ao ensino Nos anos 1960 Atualmente A farmácia da UFPE Vende medicamentos a preço de custo O Centro de Ciências Sociais Aplicadas O campus abriga nove institutos de pesquisa do CNPQ Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico A UFPE tem a maior produção intelectual do Estado Publicada em periódicos nacionais e internacionais Centro de Educação Frequentam o campus Mais de 30 mil alunos na graduação 26 cursos de graduação Receberam as duas notas máximas Pela avaliação do MEC Aqui, a Avenida dos Reitores No final, temos o Centro de Artes e Comunicação A UFPE tem TV e Rádio Universitárias E uma editora Atividades acadêmica e profissional Que contribuem com a comunicação e o lazer da população Ao lado, na Avenida dos Reitores A Biblioteca Central No campus, a Orquestra Sinfônica O Coro Museus e Bibliotecas Setoriais São órgãos que apoiam a cultura de Pernambuco Próximo ao Instituto de Antibióticos Vemos um jardim Uma amostra das áreas verdes Bem conservadas Que estão por todo o campus O Colégio de Aplicação É referência de qualidade no ensino médio de Pernambuco Na UFPE, existem cursos preparatórios Para o vestibular oferecido pelo Diretório de Medicina Gratuito para alunos da rede pública Diversos cursos extracurriculares Também são oferecidos no campus Na UFPE, tem mais de 8 mil alunos nos cursos de pós-graduação Nove cursos com as duas notas máximas Que indicam o padrão internacional Centro de Tecnologia e Geossciências Incorpora todas as engenharias e geologia Em antigos institutos como Oceanografia e Nuclear Desenvolve projetos de cooperação Com instituições e empresas do país e do exterior É um berçário de empresas júnior O curso de Engenharia de Produção É um dos detentores da nota 7 da CAPES A nota máxima que um curso de pós-graduação Pode receber no Brasil CERMA Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental Instituto de Pesquisa Multidisciplinar do Futuro Construído com participação da Petrobras A pista pertence ao Núcleo de Educação Física e Esportes Atua em parceria com o Ministério do Esporte A Secretaria Estadual de Esportes E diversas federações e confederações esportivas No campus da UFPE Um grande número de alunos carentes recebe auxílio Tem duas residências para estudantes O restaurante universitário fornece refeição a preço simbólico Centro de Ciências Exatas e da Natureza Integra cursos e grupos de pesquisa com reconhecimento internacional Um dos laboratórios de alta tecnologia do Departamento de Física Com pós-graduação nota 7 da CAPES Que representa orgulho e inspiração para a educação de Pernambuco Agora vamos considerar o desenvolvimento e o conhecimento O prédio da Sudene agora pertence à Universidade Federal de Pernambuco Foto Diário de Pernambuco de 2017 O edifício é um expoente da arquitetura moderna de 1968 A construção envolveu mais de 20 empresas Os jardins foram encomendados ao escritório paulista Burle Marx e Companhia Limitada Do maior paisagista brasileiro Roberto Burle Marx E são caracterizados pela flora do semiárido nordestino O edifício foi inaugurado em 1974 na cidade universitária A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste Foi criada em 1959 Com o objetivo de promover e coordenar o desenvolvimento da região E foi extinta em 2001 O prédio da Sudene é um gigante esquecido Segundo a TV Globo em 2015 Quatro décadas após sua inauguração O edifício virou monumento ao abandono A Justiça Federal interditou o imóvel por falhas estruturais Entre as cidades de Recife e Olinda Está uma área de 120 mil metros quadrados Que combina exposições montadas em ambientes fechados E centenas de experimentos interativos a céu aberto É o Espaço Ciência Que já tem 25 anos Além das exposições Possui planetário, auditório, anfiteatro E seis laboratórios didáticos de ciências e informática Iniciativa da UFPE e governo de Pernambuco Tem parcerias com o Instituto Mapas Universidade Federal Rural de Pernambuco Fundação Joaquim Nabuco E Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência O SIM da UFPE é um dos maiores centros de informática do Brasil Após graduação, tem nota 7 da CAPES O SIM está na origem do César E na criação de diversas empresas de alta tecnologia É a raiz de uma transformação urbana No bairro do Recife Promovida pelo Porto Digital Edifício do antigo Banco de Pernambuco Que foi inaugurado em 1966 Como Banco de Desenvolvimento do Estado E foi privatizado em 1998 O governo de Pernambuco Cedeu o edifício ao Porto Digital Em 2004 Que vem promovendo a revitalização do bairro do Recife O Porto Digital É a sede do chamado Vale do Silício Brasileiro Edifício do Campos de Vitória à esquerda E Caruaru à direita A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco Oficializou a doação de equipamentos Para a implantação de laboratório de fios e fibras No Campos do Agreste Em outubro de 2017 Com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação A interiorização faz o caminho inverso do mapa ferroviário de Pernambuco Em 1898 A direção é do Recife para o interior Agora, mais do que ligar cidades As estradas conectam ideias Instituto de Pesquisa em Petróleo, Gás e Energia Inaugurado em março deste ano de 2019 Reúne diversos departamentos e laboratórios da UFPE A Petrobras foi a fonte de recursos Na inauguração se comemorou projetos aprovados pela Agência Nacional de Petróleo O Instituto tem agora a agenda de um centro de intercâmbio com setor produtivo, meio ambiente, energia e novas tecnologias João Fernandes Vieira Herói da restauração pernambucana Na placa está escrito Neste local existiu a casa de João Fernandes Vieira Em 13 de junho de 1645 Os restauradores declararam guerra aos holandeses que ocuparam este país Ele morreu em 1681 E sua estátua está aqui na UFPE O fato sugere que João tem um encontro marcado com o futuro O fato sugere que João é um encontro marcado com o futuro Amém. Amém. Amém.